Ai que delícia Por que você não fez uma pipoquinha no braço? Eu já tenho minha xereca tatuada Você tem sua xereca tatuada? Tenho ali ó, com o piercing Ó, minha Maria Chiquinha Eu de costa, o vestido A pipoquinha da bunda Minha perna, bunda, bunda E xereca com piercing Caralho, mano Eu tenho minha xereca tatuada Minha xereca é igualzinha essa daí Igualzinha Com piercing Tem um piercingzinho na xereca Você tem um piercing na xereca? Tenho... É tipo um sinal vermelho Tipo, chupa aqui primeiro Pra chamar atenção Olha o piercing aí Chupa aí Para Para e depois avança É, cateau Porra, e doeu pra colocar o piercing? Doeu mesmo? Doeu muito, muito Ainda mais que a minha pepeca Não tem grelho pra fora É igual de criança Só um risquinho Então eu tinha que botar o piercing em cima Porque eu não tenho grelho pra botar o piercing Então eu tinha que furar em cima Nossa Mas ficou lindo, ficou lindo Ai Excitante demais Doeu mais que a sobrancelha Doeu muito mais Muito Muito, muito O pior piercing que você já pôs é na pepeca Foi na pepeca Foi o que mais doeu Mas, tipo assim Eu cuidei Então assim que a tira No primeiro dia eu já transei Ah, então foi suave Ah, não tem como não transar, né? Vai tá doendo Mas nós continuamos O Red falou Tá bom Vê com ela depois Te desejo coisas boas Amém Igualmente Notícia é meu trampo Me mandou um coraçãozinho Me mama Me mama Ó, chamou na xinxa também Ó, esquece Me mama Me mama é coisa boa E quanto tempo faz que você colocou esse pierce? Esse pierce tem o que? Dois anos? Dois anos Não, dois anos Não, mas é porque Eu morava na produtora Eu não tinha lugar pra morar ainda Então eu morava lá nas salas da produtora E eu coloquei na época que eu morava na produtora E eu contei pra todo mundo Olha gente, mostrou meu pierce Eu mostrou pra todo mundo Ah, meu pierce novo Você mostrava? Pra todo mundo Pra todo mundo Eu ia falar Deixa nós ver também Não, não pode Tá ao vivo Tem que pagar pra ver Não Mas é agora hoje Tem que pagar pra ver Hoje eu cobro É o privacy Eu vendo fotos Ah, você também tá no privacy? É, ganho mó grana Vai lá comprar pra ver Caralho, mano Eu ganho muito de dinheiro lá Nossa, adoro Quanto que é seu privacy hoje? Ó, eu fiz promoção hoje Tá 80 real Fiz promoção 80 reais? Promoção, vai lá 12 doleta Em torno de uns 12 dólares Não, mais 15, né? Um dólar tá 5 e pouco É Gente Mais ou menos Fiz promoção hoje Fiz promoção hoje 80 real E eu faço vídeo com as minhas amigas Porque eu pego mulher, né? Só que eu gosto de mulher, né? Ah, você pega mulher também? Eu sou o que me faz feliz Total flex Vamos dizer O que me faz feliz O que me chama atenção O que me satisfaz Que me trata bem Que não chupa meu ovo Odeio gente chupando meu ovo Odeio Que mande eu tomar no cu Ai, pô, vai tomar no teu cu Mas não fica mimar Mas tá linda Ai, não gosto Fala, sabe? Seja Seja sincera Seja parceiro Seja pica comigo Nós rola Entendeu? Faço vídeo com as minhas amigas Com os meus amigos Ele também tudo faz privacy Então nós faz vídeo junto E beijo, chupo Joga leite, chupo elas Joga leite no peito delas, chupo E se fura tudo e joga lá É Mas tem sexo lá ou não? Sexo, sexo mesmo? Não Sexo não pode, né? Ah, não pode? Não, a gente não sabe Não, sexo é só no X-Vide Ai, se quem quiser assistir meus vídeos No X-Vide também Tá com 3 milhões Tem vídeo no X-Vide? Tenho Jura? Tenho Não pode bater uma pensando em mim A produção já tá procurando lá Guilherme Beltran já deve estar no banheiro lá Você pesquisa lá MC Pipoquinha Eu ensino a sentar na rola Eu ensino Que primeiro você chupa Deixa molhado Depois cabecinha Cabecinha tudo Ai sobe de novo Rebola na cabecinha Sentra tudo Eu ensino tudo pra elas Passo a passo Pra você ser uma boa piranha na cama Porque, parça Pior coisa é a mina não saber dar na cama Quando eu vou dar com as minhas amigas Que eu tô dando aqui pra um macho E ela tá dando pra outro Elas param pra ver eu dar Eu olho assim pra ela e falo Qual foi? Ai, eu não faço isso Ai, parça Eu não posso fazer nada Ou você representa Ele vai querer me comer também Eu não posso negar Você vai que vai Se quiser também vai junto Se eu quero eu tô no fogo Tô no pique Já tô ali, né? Quando você já tá no tesão O tesão é cego É O tesão é cego, parça O tesão é cego Quando você tá quase gozando Foda-se que a janela abriu Foda-se que alguém tá dando na cacete Tá quase gozando Você vai querer gozar Ele vai gozar Entendeu? Então Então você dá curso Não Eu faço boa ação Eu não cobro É no ensino de graça Eu faço boa ação É, mas tem gente que dá curso de graça também Vou começar a ensinar E vocês querem aprender? Quer ver o boquete? O boquete parafuso Vem cá, boca devagarinho No boquete parafuso A mina já fez o boquete parafuso em você? Boquete parafuso É Você nunca ouviu essa música? Já ouvi essa música Vem cá, boca devagarinho No boquete parafuso Aí a mão Vai fazendo o parafuso Aí desce no parafuso E sobe no parafuso Quando estivesse enroscando Não Nunca recebi um boquete desse não, mano Você tá chupando Aí gira No boquete parafuso Vem cá, boca devagarinho Mas é só a mão que gira É, a mão vai girando Não, vai girar o pau Ela podia tirar, né? Vai quebrar o pau Ó, você tá aqui, sua piroca Aí ó, vai chupando devagarinho E vai girando a mão assim, ó Subindo e descendo Fazendo o parafuso Deslizando, deslizando, tá ligado, mano? Isso, fazendo o parafuso Não, mas eu perguntei se era só a mão Se ela girava Assim, ó Faz um boquete rotativo Ó lá Camisinha com a boca No meu canal Pipoquinha original Eu ensino a botar camisinha com a boca Que as meninas não sabem O cara também já não sabe botar camisinha É muito grosso isso aí? Não Então, pera aí Pega uma camisinha aí Ô, produção da gaveta aí Pega aí pra mim uma camisinha Pega uma camisinha Que nós vamos fazer ao vivo Aqui nessa porra, mano Tem uma camisinha Deve ter camisinha por aí, mano Você usa camisinha? Ah, nós usa, né, mano? É isso aí Ah, não, não Tem que usar, caralho Eu sou chata também, sabia? Os caras ficavam bravos comigo Porque eu não dou no pelo Se com bravo Eu sou chata Ah, não, pelo não dá, né? Sou chata Joga, bebê Ó o olá O olá Lola Não acredito que eu vou gastar uma camisinha na sacola A gente tem que usar depois ela Tá Olha como ela vem Quem mexe com ela Deixa eu ver, ó Vou mostrar pra você E ó, eu uso aparelho, tá? Não atrapalha em nada Vou ensinar Tem dois lados, né? Sabe o que é o lado? Certo O lado certo Que é onde ele desenrola Exatamente E o lado que não pode usar Vai pegar o lado que O lado certo Vai chupar, assim, ó Eita, porra Aquela piroca é melhor, né? É Piroca é melhor Não dá de ensinar na garrafa É que a garrafa é mole Você não tem pau de borracha? Não No meu canal eu ensino com pau de borracha Que dê pra imitar um pau? Não tem Vê aí O Barbinha já tá interessado, ó Boa, Barbinha Ó Olha E é pretão, ó Que delícia Olha o tamanho disso Gente, é muito grosso Olha, que delícia Nossa, eu ia brincar com isso aqui Sozinha em casa Na revolta Na madruga Olha Quem mexe Nossa Se você fosse mulher Você acha que você ia aguentar? Deus, me livre, mano Não sei não Acho que não, mano Nossa E a boquinha como que é? Pafo Uma aula, hein, família Uma aula de chupetinha É tão grande Que até arrebentou Arrebentou a camisola Ah, fiquei todo esse taco Olha Você encararia? Eu sentaria Jura? Juro Se o Kid Bengala pedisse pra fazer uma noite com você Tem uns minutinhos Você iria? Mas ele já é velho, né? Ele não tem o mesmo pique que nem ele era novinho Ele tá idoso Sim, ele tá idoso Mas será que não sobe ainda? Não sobe porque toma viagra Não sobe porque toma viagra Não exige qualquer pica sobe com qualquer coisa Com álcool Com pó Sobe Com pó, sobe pica? É, custa subir Mas quando sobe não abaixa mais É mesmo? É, os caras que cheira Eles... Ela gostou do pau, olha lá Eu acho que gostei Eu vou querer Quem mexe com ela Vai dar uma açaidinha pra ir no banheiro ali? É, se quiser Vai lá, vai lá, vai lá Tô brincando, brincadeira Mas eu adoro o vibrador Gosta? Mas você deve ter um monte, né? Eu tenho um golfinho rosa Você tem um golfinho rosa? Quer ver? Eu tenho uma foto dele Ó, a venda da privacy chegando pra mim, ó Aí, o que você pode fazer? Alguém que tá assistindo a gente agora já foi lá Já vai lá O link tá lá no meu Instagram, viu? Vai lá comprar meu privacy Quando... O que que eu ia falar? Você ia falar do... Do golfinho rosa Meu golfinho rosa Vou mostrar meu golfinho rosa O meu golfinho, ele é tudo Gente, ó Se ele faz eu gozar rápido Muito rápido Muito, muito, muito rápido Não largo meu golfinho por nada nessa vida Por nada, por nada Tão perguntando aqui Quem colocou o piercing na sua pepeca? Gente, eu sou... Homem ou mulher? Foi homem Eu sou modelo Sou modelo da Náutica Tatu Todas as minhas tatuagens e piercing É lá da Náutica Náutica Tatu? Da Náutica Tatu Essa aqui foi feita lá Todas as minhas são lá Sou modelo deles Daqui? Da Náutica Tatuapé Daqui? Não, aqui é da Nália Da Nália É, mas lá no shopping É, no shopping Tatuapé Sou modelo Gente, eu sou modelo da Náutica há 3 anos Caralho, Adão tá como? Todas as minhas tatuagens e piercing Todos foram feitos lá Todos A orelha lacrada E essa parada aqui? Micro, foi lá também E doeu pra colocar essa parada aí? Não, mas eu tinha ele aqui Também tem uma cicatriz Eu tinha ele aqui, ó Aí eu arranquei a blusa Não dá porque eu tenho cabelo Então engalha toda hora Unha, engalha Tudo engalha O que você tá tirando foto minha? Vou fazer as capas Esquecendo de avisar Quer ver? Olha o meu golfinho Mostra na câmera Pega o celular aí Volta o vídeo e mostra ali Mostra o golfinho dela E ele vibra bem? Vibra Eu mostro ele vibrando Pegou aí, produsa? Ele vai vibrar Quer ver? Eu ensino que tem a pilha Ó, vibrando Parece uma maquininha de tatuagem O bagulho, mano É isso que eu falo Eu faço uma história assim Tô fazendo tatuagem E você mostra isso no Privacy? Eu mostro no Privacy Eu me masturbando Ah, é muito gostoso Eu amo me masturbar Fala aí, ó A punheta é muito melhor Que qualquer buceta Porque você conhece o seu corpo, par Você sabe o jeito Não, para Eu não troco a minha ciririca Por nenhuma rola Por nenhuma buceta Por nenhuma linguagem A minha ciririca É a minha ciririca Porque eu conheço o meu corpo Eu sei o fetiche Que eu posso imaginar Deu pra ver mesmo lá Deu de ver tudo? Olha lá, que delícia Olha lá, tamo vendo ali, ó Tem uma televisão Que fica ali pra gente Que dá uma olhadinha Tudo certinho Perfeito, gente Ela é tudo, não é? Você posta vídeo Com qual frequência no Privacy? Todo dia tem vídeo novo Todo dia? Todo dia eu posto um vídeo novo De putaria meu Vamos só Tchau 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 Tchau